Confirmada a derrota do candidato da FRELIMO na intercalar de Nampula, com uma margem significativa dos votos. O mandatário da FRELIMO, Shaquille Abubakar, na cerimônia de divulgação dos resultados, reconheceu a derrota e disse ser hora de olhar para o futuro. E a avaliação que fazemos é positiva, apesar dos resultados não nos terem sido favoráveis. Sentimos que a população dos militantes se envolveram na vitória para a vitória do camarada Cololo. Mas este é um processo democrático, ganha quem os municípios escolhem. Nós temos que nos conformar e continuar a trabalhar para a FRELIMO vencer as eleições. Temos eleições daqui a cinco meses, provavelmente, aproximadamente. E temos convicção de que com o trabalho que iniciamos nessas eleições intercalares, com o trabalho que estamos a fazer, temos convicção e certeza de que o nosso candidato, na altura, o nosso partido sairá vencedor. A derrota do candidato da FRELIMO na segunda volta da intercalar do município de Nampula será um dos temas de análise do Comitê Central do Partido de FRELIMO, que reúne-se na Escola do Partido, a partir desta sexta-feira, até domingo, na cidade da Matola, província de Maputo. Traçar estratégias para lograr sucesso nos próximos pleitos eleitorais também estará em cima da mesa.